O girassol é uma planta nativa da América do Norte que normalmente atinge de 1 metro a 4 metros de altura, embora existam cultivares com menor tamanho e cultivares que podem atingir maior altura, podendo chegar a quase 8 metros. A temperatura mínima durante o ciclo de cultivo não deve ser inferior a 5 graus Celsius, sendo melhor que não fique abaixo de 10 graus Celsius. O girassol também cresce bem com temperaturas elevadas, podendo tolerar até mesmo temperatura em temperaturas próximas a 40 graus Celsius. A faixa de temperaturas ideal vai de 20 graus Celsius a 26 graus Celsius. Ventos fortes e tempestades podem causar danos para as plantas, diminuindo a produtividade. Cultive com iluminação solar direta. Esta planta precisa receber luz solar direta ao menos por algumas horas diariamente. O solo deve ser bem drenado, profundo, fértil e rico em matéria orgânica. Esta planta é bastante tolerante quanto ao pH do solo, mas o ideal é que esteja entre 6 e 7,5. Irrigue com a frequência necessária para que o solo seja mantido úmido, mas sem que permaneça encharcado. Contudo, plantas bem desenvolvidas podem suportar breves períodos de seca. Embora as sementes de qualquer cultivar de girassol sejam comestíveis, deve-se escolher uma cultivar de acordo com o objetivo do plantio. Por exemplo, para a produção de óleo vegetal, deve-se escolher cultivares apropriadas para esse fim, que possuem o maior teor de óleo nas sementes. Cultivares ornamentais muitas vezes são menos produtivas e têm sementes menores que as cultivares selecionadas para a produção agrícola. As sementes geralmente são semeadas diretamente no local definitivo, a uma profundidade de 2 a 4 centímetros, pois as mudas de girassol geralmente não toleram bem o transplante. Caso sejam semeadas em sementeiras ou em copinhos feitos de papel jornal, faça o transplante assim que as mudas possam ser manuseadas sem sofrer danos, mas antes que as raízes ocupem todo o volume do recipiente. As sementes germinam normalmente em uma ou duas semanas. O espaçamento entre as plantas varia conforme a cultivar e as condições locais de cultivo, mas geralmente pode ser usado um espaçamento de 80 centímetros entre as linhas de plantio e 40 centímetros entre as plantas. Para cultivares ornamentais pequenas, 20 a 30 centímetros entre as plantas é o suficiente, e para cultivares gigantes pode ser necessário um espaçamento de até um metro entre plantas. O girassol pode ser cultivado em vasos grandes, mas neste caso o ideal é plantar apenas cultivares ornamentais anãs ou as cultivares de menor tamanho. Retire plantas invasoras que estiverem concorrendo por recursos e nutrientes no início do plantio. Dependendo da região e do tamanho da plantação, pode ser necessário colocar alguma proteção contra as aves, pois estas podem se alimentar das sementes e diminuir ou mesmo arruinar a colheita. A colheita pode ser feita geralmente de 70 a 90 dias após o plantio, embora isso possa variar com a cultivar e as condições de cultivo. A colheita manual dos capítulos florais pode ser feita quando estes estão com uma coloração castanho clara. É possível atrasar a colheita, mas é preciso levar em conta que o consumo das sementes por aves e outros animais podem levar a perdas significativas.